E cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer E eu tô irritado querendo acabar com tudo Sinceramente eu não me importo com quem cê pensa que é Mas não sai falando que é monstro ou vão te descer a porrada Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata Mano sai fora, qual é seu problema? Por que tá vindo? Puxa a briga do nada Deixa que tá aqui, me escuta uma coisa, eu vou te dizer uma parada Ficou irritado porque falei mal do cosplay e agora cê quer me bater? Então bate, tá com medo, cuidado só não vai doer Você é mesmo garoto, cosplay engraçado Assim você vai deixar O velhote envergonhado Fica arrebentando o dojo Fica essa briga sem parar Vê se cresce, você tá fazendo a criança chorar Pode relaxar, garoto Cê quer que eu pare ele, só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei Só que se eu matar Dito isso, vamos levar essa luta pra outro lugar Ei, você tá um pouco mais forte, eu tô gostando disso aqui Deu tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distrair por um minuto E quando chega já era tarde Pela primeira vez em ano, senti algo de verdade O que você fez, como você foi capaz Mais uma vez, eu cheguei tarde demais Cê sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Só que genus me perguntam a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério Lutar a sério Cara, eu te mostrarei O meu poder completo Mas eu sou o do seu Tudo que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu plá-plá-plá Tudo perder aqui E nós vamos lutar Não te mais cair Sério e mortalmente séria Soco sério Eu acho que tudo bem se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de humor Segura o núcleo em uma mão, vamos em frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca Eu não te perguntei Onde a gente tá? Eu só mandei lutar Pra onde estamos não importa Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar em uma forma de voltar Tarde brincadeira, lagarde, besteira Já chega de toda essa enrolação Cê tem quantos anos que fruque varado Esquece essa merda e resolve na mão Sério, atualmente sério Lávia de mesa iniciada Com apenas do copo e o show se rompeu Transformando Júpiter em nada Vindo de baixo pra cima, depois de cima pra baixo Da esquerda pra direita, alternando cada lado Com o soco ser hoje a máxima Com o barulho faço o que eu faço Diz que quer me copiar então porque você não é da fraco Ande, se levante, me copie, tente de novo Percebeu que eu tô ficando mais forte a cada soco Esse não era o motivo de tudo Me fazia lutar com a força total Você não é um outro então se levante Faça dessa luta mais um teclão Que legal que você usou, mas calma aí Mas calma aí Ah, ah, ah HATE! Porque eu não te mato Eu não levo muito jeito pra isso mais É porque eu prometi O cara ainda me pediu lembrar E afinal de contas Eu acho que Ainda são herói no fim De alguma forma eu volto no passado Salvo todo o planeta da destruição Deixa o outro leva fama pelos meus atos Tenho que, pois hoje é dia de promoção Pela primeira vez Eu vou lutar a sério Lutar a sério Cara, eu te mostrarei O meu poder completo É que eu sou a doceiro Tudo que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu blá 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 Tudo perder aqui E nós vamos lutar Até onde nós cair